Vamos no pretinho! É a força de Ayo! É a força de Ayo! Mais alto, mais alto! É a força de Ayo! Mais alto, quero mais, quero mais! É a força de Ayo! O, 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 é a força de A.I.O. Do líder da boa cidade, o samba chegou O, o, é a força de A.I.O. Do líder da boa cidade, o samba ia coar Ecoa, batuque do tambor A, o, já o meu pai chegou A, o, já vem silêncio Seu Oxê, seu Oxê, o poder do truque O, 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 o Música 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 Música